O Superior Tribunal de Justiça veda a retenção de pagamento utilizando verba do Fundeb liberada judicialmente. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, é utilizado exclusivamente para a educação no país. Está previsto em lei. Por isso, para os ministros da primeira sessão do STJ, não é possível reter honorários advocatícios em crédito do fundo, que foi concedido pela Justiça. No caso analisado, a ação foi proposta pelo município de Livramento, em Pernambuco. O juiz de primeira instância aceitou o pedido de retenção dos valores que a União deve a título de complementação ao Fundeb do montante de honorários advocatícios devidos ao advogado do ente municipal. A retenção foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que concluiu ser direito do advogado o destaque dos honorários contratuais quando não tiver sido realizada a expedição do Alvará ou precatório. A União recorreu ao STJ e o pedido foi aceito pelo relator, ministro Og Fernandes. Ele explicou que, em virtude da previsão legal e constitucional de vinculação específica dos recursos do Fundeb, somente norma constitucional de igual envergadura autorizaria a utilização de dinheiro atrelado ao fundo para outras finalidades que não a manutenção e o desenvolvimento do ensino fundamental e a valorização do magistério. Por isso, para o colegiado, cabe ao advogado buscar o crédito por outros meios.